Meu nome é Raquel, meu nome é Bruno, meu nome é Débora, meu nome é Ricardo Rodrigues, sou Geraldo Costa Dias Júnior, Vanda Aparecida Machado Hoffman, meu nome é Lígia Maria, eu tô no sexto semestre de Biotecnologia e eu moro em Itapuí, que é uma cidade do interior de São Paulo, bem do interior de São Paulo. Graduando aqui da Engenharia Elétrica, da UFSCar, tô no sexto período do curso e eu sou de Catanuva. Faço imagem e som, tô no último semestre, na verdade tô no décimo semestre, tô fazendo um ano a mais. Sou diretor-geral aqui da Rádio FSCar. Sou pró-reitor de assuntos comunitários e estudantis da Universidade Federal de São Carlos. Atualmente estou na direção da Biblioteca Comunitária aqui da UFSCar. Sou atual diretora do Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Entra aí, galera. Tem algum nome na casa? Meu, ela tem um nome engraçado, mas que, tipo, só sobrou eu da primeira vez que a gente formou a casa, que é rap peladinho. Uma das motivações que eu tive para vir aqui para UFSCar foi, primeiro, a qualidade do ensino aqui da UFSCar. Sempre, desde o primeiro, o segundo colegial, sempre ouviu falar muito bem da UFSCar. Ou eu viria para São Carlos, ou para Assis, ou eu teria que me mudar, talvez, para o Rio Grande do Sul, ou para alguma universidade do Nordeste. Perto, então, interior, tanto a cidade, a localização, mas também a grade do curso, as propostas da universidade. Então eu pensei em vir para São Carlos, porque é uma cidade que fica muito perto da minha, uma hora de carro, mais ou menos. E era uma cidade que eu já conhecia. Ela está sempre em ranking universitário, está sempre bem colocada. Foi o que me influenciou mais a vir para cá. Eu fiz iniciação científica, tive bolsa no ano passado, e faço estágio na rádio e na coordenadoria de comunicação. Agora eu iniciei um projeto que eu vou usar posteriormente para o meu TCC. E, principalmente na minha área, se envolver em projeto é muito fácil, porque os laboratórios sempre estão precisando de pessoas. É basicamente você criar interesse por alguma coisa e conversar com o professor. Projetos gerais, que nem o cursinho, ele abrange alunos de todos os cursos. Já cada departamento tem os seus próprios projetos. Exemplo é a engenharia elétrica, que tem o futebol de... Agora começou o projeto de futebol de robô, que dá a bolsa de extensão. Na área de fiscal, a gente tem uma grande participação de alunos de graduação desde o início da sua chegada aqui na universidade. A gente tem algumas vagas que são voltadas para estágio e bolsa, que são para algumas áreas mais específicas. Mas isso não quer dizer que são apenas alunos da comunicação. Lógico que a gente tem vários alunos da música e da imagem e som, que são os cursos de área mais afim. Mas a gente também tem alunos das ciências sociais, da pedagogia, da ciência da informação, estatística, computação, engenharia da computação. São diversas áreas que constroem a rádio como um todo. Então a gente tem oportunidades na questão de estágio e bolsa. Mas a gente também tem um espaço aberto para os alunos virem para cá e colaborarem com a rádio de forma livre e voluntária. Então vários alunos propõem programas de estilos musicais que eles gostam ou questões relacionadas aos seus cursos que eles querem debater. Então tem desde programas que entram na nossa grade de forma permanente, programas semanais ou programas mensais, até campanhas que são realizadas que eles propõem e elas viram spots, viram questões que estão ocupando durante um período a nossa programação. Então a ideia é que seja realmente um espaço colaborativo que o aluno, desde que chega aqui, comece até a entender que o rádio é uma coisa moderna, atualizada sim, e que pode fazer com que uma vontade de um desejo de debater, de trazer um debate para a comunidade que ele tem, pode sim ser feito de forma fácil e desburocratizada. Aqui no UFSCar, ela tem uma estrutura muito boa de acolher o aluno. Normalmente quando eu tenho aula o dia inteiro, eu almoço no bandejão, porque é mais prático, você só simplesmente vem, come e vai embora. Na verdade para mim é muito mais no RU, porque como eu trabalho aqui no UFSCar, então eu estou aqui o dia inteiro. Então eu me alimento mais pelo RU e fazendo comida em casa. Por 1,80, que é a refeição para o estudante, você tem direito ao almoço e à janta, aquela refeição individual. Mas quando eu não tenho aula, aí eu almoço em casa, eu faço comida. Eu cozinho em casa só de final de semana, porque durante a semana é só o RU. Eu tento não ter aquela coisa básica de universitário, de comer muito mal, eu tento me alimentar bem, mas é o que mais dá trabalho. E aí o RU salva sempre, porque é uma alimentação, às vezes não é a mais deliciosa do mundo, mas é uma alimentação balanceada, que você sabe que vai estar lá, então vale a pena. E é barato, né, de custo, comer fora não dá. A assistência estudantil aqui no UFSCar é, assim, bem estruturada. Olha, eu nunca recebi nenhuma bolsa da UFSCar, mas eu conheço vários amigos que recebem essas bolsas. Eu estou no quinto ano só esse ano, eu não pedi bolsa, porque como eu já estava no estágio, eu achei que não precisava, mas a assistência é bem legal. Tem a bolsa de projetos de extensão, que inclusive eu recebi durante um ano, eu dei aula no cursinho aqui do UFSCar, e durante o ano inteiro eu recebi a bolsa, por estar participando do projeto. Aí era uma bolsa de extensão. Nós temos um programa de assistência estudantil dentro da universidade, um programa aprovado pelo Conselho de Assuntos Comunitários Estudantil e pelo Conselho Universitário. Dentro desse programa nós temos bolsas e auxílio. Nós temos a bolsa moradia, a bolsa alimentação, bolsa mãe e pai, o auxílio e o transporte para os campos onde nós temos, seja fora de sede do município, e temos, acho que o principal dela, que é a estrutura dada para o aluno enquanto moradia vaga dentro do Campo São Carlos. A escola que eu estudei não tinha uma preparação para o vestibular, tinha uma outra proposta. Então eu fiz cursinho, fiz no Instituto Enfio, fiz na Paulista. Foram dois anos de cursinho, que eu trabalhava também, então sempre pesa um pouco mais, consegui estudar direito e tal. E imagens são, na época que eu fiz, ainda não era só o Enem, aqui na UFSCar, que eu entrei em 2010. Então era um pouquinho mais pesado, então eu prestei um ano, não passei, tentei de novo. Então era essa coisa assim, entre trabalhar, eu estudava de manhã, trabalhava tarde, tinha que ir para casa estudar mais. Foi uma preparação longa, mas valeu bastante a pena. Olha, a cidade de São Carlos, para o estudante, ela é bem acolhedora. Comparado com a minha cidade, que é lá, no interior de São Paulo, é uma cidade que tem bastante coisas para fazer e tem um clima universitário muito bom. Eu vim de São Paulo, então demorou um tempinho para acostumar com algumas coisas de interior, assim, mercado que não abre, você tem que se planejar um pouco mais. Mas eu gosto bastante, eu acho que é uma cidade tranquila, mas ao mesmo tempo tem uma movimentação, é tranquila, mas não é parada. E por ter duas universidades públicas, então tem uma movimentação boa, assim, eu gosto bastante daqui. Para a comunidade externa, atividade aqui na UFSCar não falta. Tem acesso à biblioteca comunitária, tem acesso ao cursinho, tem visita assistida ao cerrado. A UFSCar atende muitas pessoas da comunidade. Então, pessoas da comunidade vêm para a UFSCar para fazer fisioterapia de graça ou alguma coisa assim. Eu acho que isso é uma coisa super válida, porque existem várias pessoas que não teriam condições de fazer esse tipo de trabalho, se tivesse que pagar. Então, eu acho uma iniciativa muito legal da UFSCar. O papel comunitário eu vejo na UFSCar bem forte, assim, tanto a rádio tem uma proposta de programas para a comunidade, de pessoas da comunidade que propõem algumas coisas para veicularem a rádio. Tem a UZI, que é a unidade de saúde escola, que atende a população. Então, acho que a universidade como um todo aqui, ela tem uma preocupação com a comunidade. Diversos eventos que acontecem aqui são abertos para a comunidade, para as pessoas conhecerem a universidade, saberem o que acontece aqui, e trocar mesmo, né? Porque não adianta você ter uma universidade em uma cidade e não dialogar com o que está em volta. O grande diferencial dessa nossa biblioteca comunitária é o trabalho de ação cultural que nós temos aberto, não só para a comunidade acadêmica aqui no campus, como também para a comunidade externa. principalmente, e não é só isso, pelos programas que nós temos. O programa de incentivo à leitura, que chama Proler, e o programa, o Prover, que é um programa também de incentivo à leitura para pessoas com deficiência visual. Na Oscar tem bastante coisa, no geral, às vezes, até eventos culturais, assim, promovidos pela própria universidade, por alguns cursos. Tem o cineclube toda semana, e aí na cidade tem cinema, eu sempre puxo um pouco mais para essa área, né? Não tem jeito. Normalmente eu gosto muito de assistir filme, ou alguma coisa assim, mas eu não vou negar que de vez em quando eu frequento as festas do povo da UFSCar. Essa sigla é o Tusca. O certo seria falar a Tusca, né? Mas aqui é o Tusca mesmo. O Tusca é a Taça Universitária de São Carlos. Começou como uma competição entre a UFSCar e a USP aqui de São Carlos. Isso já tem 35 anos. Já é um evento tradicional aqui na cidade. Começou com um evento esportivo, que depois do evento esportivo tem a festa. Hoje eu acredito que ele seja mais conhecido pelas festas do que pela parte esportiva. Eu, desde o primeiro ano, participo do Tusca. Eu ingressei aqui em 2012, e desde essa edição eu participo do Tusca. Não competi no ano passado, mas em 2012 eu competi e esse eu competi. Inclusive foi aí que eu acabei quebrando a mão na final contra a USP aqui, inclusive. Mas valeu a pena, porque a gente acabou ganhando. Os laboratórios não são muito bem estruturados. A gente tem um estúdio pequenininho, mas que vive dando problema, questão de equipamento, de ter que revezar equipamento. Mas é o tipo de coisa que, no meu ver, não prejudica tanto. Se tivesse mais, claro, seria ótimo. De estrutura física, além das salas teóricas, que toda a universidade tem, a UFSCar também tem vários laboratórios. Por exemplo, esse ano, o meu curso inaugurou dois novos laboratórios de aula prática, que é no prédio novo da Biotecnologia. E, normalmente, os alunos, além de ir lá para fazer aula prática, eles também utilizam esse laboratório depois para pesquisas com professores específicos quando eles iniciam o projeto. A UFSCar, de estrutura física, ela está sempre em um constante crescimento. Tanto que agora está rolando aqui no campus uma discussão sobre a expansão, sobre a área do cerrado, enfim. Hoje, nós temos em torno de 28 laboratórios, 15 núcleos, mais ou menos em torno de uns 3 observatórios que permitem que os alunos possam desenvolver atividades complementares. Além do nosso portal de professores, o qual é disponível para toda a sociedade como um apoio à sua formação? Cozinha e lavanderia. Então, as duas meninas... Somos em quatro. E aí as duas meninas estão no primeiro ano de psicologia e é integral o curso delas. Então é de manhã e à tarde. Eu acho que no primeiro ano é mais comum você voltar para casa se você mora um pouco longe, assim, se você mora fora de casa, né? Você sente saudade do seu pai, de sua mãe, aí você quer, você quer, tipo, estar perto deles. Então as meninas voltam todo, foi aqui no final de semana, todo santo no final de semana. Mas eu, é, eu volto, eu volto, tipo, uma vez a cada duas semanas ou três, eu tento dar uma ligada para minha mãe para saber como ela está. Plantei cenoura, tomatinho cereja, alface. Aqui é, tipo, mamoeiro. Nasceu muito mamão. E eu tenho que levar esses pés de mamão para algum lugar, tá ligado? Mas aí eu vou encontrar alguma happy que mora em casa que possa ter um pé de mamão. Aqui é a nossa lousa. Isso é um bagulho muito importante. Não é um lugar, mas é muito importante. Tipo, como eu sou do curso da noite e as meninas estudando de manhã, a gente se comunica por aqui, porque às vezes eu chego e elas já foram e na hora que elas chegam eu ainda não cheguei. Na hora que elas dormem eu ainda não cheguei. Mas eu já consegui estágio e bolsa de atividade dentro da universidade. Fui monitora de laboratório de fotografia e monitora de laboratório de som. O que já ajuda muito nas contas, assim. Porque você não recebe quando está de férias. Mas já ajuda de março a junho e depois de agosto a dezembro você recebe essa bolsa de laboratório. Então já ajuda um pouquinho nas contas. Não fecha as contas. Tipo, meu pai ainda tem que dar um pouquinho, mas ele tem que dar menos. E teve uma época também que eu trampei de verdade. Fui para uma empresa, estagiei e até foi massa, assim. Porque eu não precisei... Como a minha área possibilita isso, eu chegava a hora... Eu tinha coisas para fazer até dia tal. Tipo, você tem que entregar isso dia tal. Então eu podia ficar lá e ficar 12 horas lá e fazer todos os trampos da minha semana e ficava livre depois. E ganhava a mesma coisa, assim. Mas isso é um bagulho que não acontece com todo mundo. Normalmente você tem que trabalhar das 8h ao meio-dia e depois das 2h às 6h. O que é bem foda para quem trampa. Tipo, quem estuda de manhã e à tarde não consegue esses trampos. Porque não tem um trampo à noite. Então é complicado. Para mim foi mais tranquilo porque era à noite o meu curso. Então, dentro da universidade eu comecei bem de boa. Tipo, o primeiro ano eu não fiz quase nada. E daí eu fui me envolvendo com o centro acadêmico. de imagem e som do meu curso. E... Nossa, nele você corre atrás de tudo para fazer seu curso melhor, assim. Porque o meu curso, em específico, ele não tem um prédio na universidade. Ele existe há 18 anos e não tem um prédio até hoje para ele. Então, tipo, você corre atrás desse tipo de coisa. De falar com o reitor, de conseguir um prédio. A gente conseguiu de fato. Então, são esses corres que eu faço, assim. Vamos ver se eu vou conseguir. Se não, vocês cortam isso aí. Deixa quieto. Teclado imitando piano não funciona. Regra para vocês que querem investir. Mas, ao mesmo tempo, é tipo o que a grana possibilita. Então... Agora, caga. Aí. Aí eu caguei. E daí eu... Não, peraí. E daí repete. Porque eu não sei mais, tá ligado? Corta. E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.